Seiga. 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 O que? Isso é exatamente como aconteceu três anos atrás. A batalha começou agora. Está chegando! Não há modo de evitar suas feitas, James. Cate, isso é! Dê tudo o que você tem! A House of the Dead 4. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Isso é exatamente o que aconteceu 3 anos atrás. A batalha está começando novamente. O que está acontecendo? Você não se sente bem? Você não está me sentindo. A batalha está começando a ter uma vez aqui? Sim. Há algo que eu preciso olhar. Eu não posso me sentir que as coisas não acabaram como nós pensamos 3 anos atrás. Eu vou ajudar o que eu puder, James. É um honra trabalhar com você. Você tenta acreditar que estamos na terra, não é? Também há uma série complexa de sewers aqui. O que está acontecendo? Eu tenho um bom sentimento sobre isso. O que está acontecendo no exterior? Há uma área sob construção em frente. Nós vamos poderámos chegar ao fundo por lá. Parece que nós vamos ter companhia. O que está acontecendo? Está melhor agora. O que está acontecendo no exterior? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é errado? Você não está se sentindo bem? Usei-me a touch! Você nunca pensou sobre o futuro? O que vai acontecer com o mundo se os humanos continuam a crescer? Não você vê? Os humanos estão sete-se em um caminho para a destruição inévitável. Não há destruição. Está rompido. Acho que podemos ir lá. Parece que acabamos no sistema de subterrâneo. Essa é a estaciona em frente. Vamos lá. Bem... Pelo menos estamos recebendo um bom dia. Oh, não. Acho que eu lembro desse lixo. Não há nenhum sobrevivadores? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro Onde está indo? I'll search up ahead Oh, no use! This way is blocked This way too! And I've got no reception There's nobody here Should we take the escalator, or go the other way? What? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I was close. We're getting nowhere. Real fast. You shouldn't be having this much trouble. I can't believe it. Increasing wars and famines, diseases of unknown origin, increasingly frequent natural disasters. Don't you find it odd? A bit coincidental? Has anyone even noticed? Must we simply sit and wait for it all to end? Where'd everyone go? Let's just hope they'll manage to evacuate. Hope? So you really think there's still hope? Yeah. There's no turning back now. Looks like you can get out here. I used to come here often. What? We have to close it quickly! James! Above us! I used to like this. We're going to lose our vargrade killings. Ahhh. You used to waste. I used to cooper. Reboot. Eu ainda amo esse negócio! Isso deve ser o melhor dia de hoje! Parece que podemos chegar aqui! Reload 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 Vamos lá para o exterior de aqui Está indo para a cidade Não é possível dizer de aqui Sim, eles nos encontram! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Out of our way! Out of 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 way! Reload! Looks like you're the one who failed the test. Não se preocupe por mim, é uma luta. O que está errado? Você não está se sentindo bem? Usei-me a touch. A Terra é evoluída de uma forma que naturalmente regula a população de qualquer tipo de espécie. Muitos eram antes subjetos a este sistema, não importa se eles não sabiam. Pandora's box está aberta. Isso é tudo que você tem que dizer, Goldman? Pandora's box está aberta. 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 Reload! Acho que ele precisa de um novo deck. Reload! Meu Deus, nós não vamos conseguir! James! Descubra aí, não dê uma honra! Não se preocupe, eu ainda não posso deixar isso. Ele se prevaleça! Se você quiser, ele vai. E enfim... Não, não. Não, não! A espada do reloca! Ya, não. A espada da everywhere está aqui. Vamos lá! Vamos lá! Gol, man. Primeiro, quero agradecer-vos. Não se preocupe. Não foi meu desejo destruir o mundo com as missões nucleares. Não desejo matar os humanos. Eu mereiro desejo revert-los para o seu estado natural. Mas, a box de Pandora foi aberta. Não há nada que eu posso fazer para o que eu não me enxergue. O que? Se pudéssemos chegar tão longe, ainda há esperança. James, isso... Kate, vamos lá. I'm going to be able to be able to see. I am going to love yourself. O que é isso? Cate, isso é isso! Dê tudo o que você tem! Reload! Reload! Deixa eu ir! E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.